Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Jimmy Feira, direto de Balneário Camboriú e eu tô trazendo conteúdo pra vocês diferente, trazendo alguns dos sentimentos mais primitivos cobiça, luxúria, aquilo que todo mundo evita, vírgula né? A gente todo mundo gosta e o tema do vídeo é Diamantes São Eternos, que é o nome de um filme do 007 de 1971 eu achei o título muito sugestivo e trouxe aqui pra você dar uma olhadinha aqui nessa nessa olhada, essa encarada que o Sean Conley recebeu dessa gatinha Enfim, Diamantes São Eternos e eu trouxe um token que ele é lastreado em diamante Jimmy, como assim? É isso mesmo, existe uma empresa, essa empresa comercializa diamantes ela produz, ela lapida, ela vende e essa empresa pegou diamantes próprios, colocou em custódia no manto, usando eles como garantia pra levantar recursos no mercado em oito meses essa empresa vai recomprar os diamantes e você que comprou o token agora vai lucrar, vai lucrar quanto? Vamos pra parte das contas aqui, vou mostrar pra você a página do token, vou mostrar o white paper do token, é bem legal qual que é o nome do token? TIF Token, agora vamos pra minha tela aqui aqui ó, diamantes são eternos e tokenizados a tese do projeto TIF consiste em fracionar a propriedade de diamantes representado por um token que refletirá os resultados e variações do mercado de diamantes em geral e os impactos no lote específico em particular, então o site do token é o tiftoken.com vou colocar aqui na descrição do vídeo, aqui você consegue ver o white paper você consegue ir direto pro botãozinho de compra, que eu vou falar pra você não clique aqui, use um botãozinho que também vai estar aqui na descrição pra poder fazer o registro, documentação do projeto e o mais importante é isso aqui ó, vamos olhar aqui o white paper quadro resumo da oferta, então aqui você vai entender bem a mecânica desse processo valor de mercado do lote, 216.230 dólares valor considerado como representativo do token, 181.843 dólares o que foi tokenizado? O lote com 181.843 tokens TIF, então você conseguiu entender que foi feita a proporção 1 por 1 em cima do preço de desconto preço de lançamento do token com deságio 84 centavos de dólar e preço de recompra do token 1 dólar então o prazo pra resgate dos diamantes é até 8 meses, ou seja, é rápido esse token foi recém lançado e prazo pra recompra e encerramento é 8 meses, Jimmy, como assim prazo pra recompra? a própria empresa que loteou os diamantes vai lá no livro de ofertas da Stono X e recompra todos, depois desses 8 meses, a 1 dólar cada um ah, Jimmy, se o dólar tiver 6 reais, não interessa, 1 dólar cada um, ela vai pagar em dólar? Jimmy, você tá falando pra mim que eu vou comprar um token de 1 dólar lá na Stono X que equivale a diamante, que são eternos quanto tá custando um token desse? Vou abrir aqui agora a Stono, que é não apenas a X-Change que comercializa mas também a empresa que faz esse processo de tokenização junto com essas empresas que querem tokenizar os seus ativos a Stono é uma tokenizadora barra corretora, mas acho que conversando melhor com o pessoal da empresa eu entendi que é uma tokenizadora que por conveniência tem a sua corretora você vai escolher o par aqui, vamos até o TIF, aqui ó, TIF, BRL se você quiser comprar TIF agora, e é o que eu vou fazer, você vai pagar 4 reais e 79 centavos considerando que daqui a alguns meses o emissor do token vai vir aqui e vai comprar os tokens por 1 dólar se nada vier a mudar, eu pego 5,51, divido por 4,80, que é o valor dali, eu fiz 14,79% porém, vai mudar então comprando um TIF a 4,78, você sabe que você vai vender um TIF ao valor de 1 dólar daqui a 8 meses essa é a matemática pergunto pra você, qual que é a sua expectativa que daqui a 8 meses o dólar esteja 4,80? a minha é nenhuma pode acontecer? pode, mas é pouquíssimo provar e uma vez com o saldo na plataforma, tem aqui disponível 1.018 reais, eu vou clicar apenas em cima da ordem pronto, cliquei em cima da ordem, ele já preenche aqui a quantidade de unidades do token que temos ali 55 tokens, totalizando 263 reais, com a cotação de 4,79 vou comprar mercado, porque eu já sofri, já me arrependi, lembra do token do café? então, deixei de comprar por 18,90, agora está quase 22 reais agora eu sou o feliz proprietário de 55 unidades de TIF o token de diamante não vou brigar por merreca, vou comprar também esses aqui de 4,80 comprei, pronto foi uma boa compra? foi, uma boa saiba que, quanto mais o tempo passa por aproximar-se do prazo de recompra os tokens, eles tendem a valorizar é a mesma lógica dos precatórios quanto mais próximo da data de expiração e eu peço perdão pelo barulho porque aqui embaixo tem uma avenida bem movimentada quanto mais próximo da data de expiração dos contratos quanto mais próximo da data de recompra maior é o valor então aproveitar essas oportunidades e comprar assim que foi tokenizado sempre é o melhor negócio possível agora eu vou vir aqui em carteira vou vir em saldo e vou confirmar que as minhas TIFs estão ali vou descer até o TIF e aqui, saldo total 73 TIFs saldo disponível 73 TIFs que eu sei que equivale a 73 dólares mais ou menos ali por agosto de 2022 então de certa forma eu comprei dólar no futuro tendo diamantes como garantia e aí, você sabia que poderia comprar dólar no futuro usando diamantes como garantia? pois é, eu também não sabia mas esse mundo da tokenização é impressionante cada vez mais aparecem coisas boas e incrivelmente seguras quando comparados, claro, ao que a gente tem no mercado cripto tradicional que é uma montanha russa de emoções e que a gente está aí, né? estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre ficar rico, ficar pobre então a Estono tem alguns produtos para você que não quer passar por fortes emoções que aceita receber um rendimento um pouco menor do que um ativo volátil pode te trazer mas também sem as emoções que esse ativo te traz para fazer o cadastro da Estono X use o link aqui da descrição já faça o convite me siga no Instagram o arroba dimi.fener clique no link da Bill e pode fuçar à vontade tem um monte de coisa interessante para você se não deixou o seu like por favor, deixe um forte abraço para você tchau, tchau ah, vou deixar de novo a gatinha do 007 piscando para você